Música Eu sou o Espírito Santo Tudo ia bem, minha vida era perfeita Prosperidade havia, não faltava nada em minha terra As promessas do Senhor a se cumprir Batalhas eu vencia, nada poderia me impedir Mas um dia meu mundo foi feito desabou Probrei os meus joelhos e então que sonhei ao Senhor O porquê de tanta dor, tanto sofrer Um dia eu te disseste que eu jamais ia perder